Porém o vídeo não chegou, então se vocês querem ver o meu celular dentro desse poço aqui Vai lá no bicho, deixa os 50 mil likes, demorou? Enfim, e é mano, o que vocês acham aí desse poço? Tem incêndio? Mano, é muito fundo A gente viu uma cabeça lá dentro Alguém tá lá dentro se mexendo E eu ainda acho que tem alguém que se passa pela casa inteira Já apareceu aqui com a larga, mano Eu acho que a casa mesmo lá embaixo Essa casa tem uma outra passagem lá embaixo Deve ser perto daquela casinha onde vocês me encontraram E a galera ainda fala que é fake, galera Um negócio que já tá aí há quase 4 meses Que a gente só gravando isso, mano Pois é, 4 meses, mano Mesmo com o rio baixo que caiu de todo mundo A gente continua mostrando pra vocês o que aconteceu, mano Nunca paramos de gravar aqui na casa Nunca paramos, a gente só vem aqui e pode ver que não tem vídeo mais de tag brincando A gente não faz isso, é só um terror, mano Faz tempo Porque é a única coisa que acontece, mano E levando o canal, o senhor não é só disso também, né? É, tem essa A gente grava outras coisas, mas a gente sempre vem pra cá também Mano Vamos subir então, velho, tá? Tem que ficar aqui depois daquilo lá, velho Mano, eu queria comprar esse poço aqui Mano, é lá... Ô, ô, ô Vem aqui Fecha essa porta O poço, você fala? Fecha essa porta O poço não Eu não sabia disso aqui não Abra esse aí Esse aqui tem como abrir, né? É tipo... Ítalo Supostamente tem uma mulher dentro do poço lá que a gente viu Aham Quando você acordou, você acordou aqui Você sentiu... Sentiu a sensação de você estar observado, né? Sim Será que... É mesmo, mano? Ficou te olhando Porque, ó Faz tempo que tem esse buraco Desde quando a gente veio pela primeira vez aqui Eu liguei agora É verdade, mano Porque dá o tempo de ela vir por aqui, mano Já... Descer O poço Ah, mas não sei Se esse aqui for fundo igual o outro Ô, velho Se for fundo não tem como subir, mano Vamos ver Vamos ver se é fundo ou não É só empurrar a tampa Não, mano É pesado É, pô É, pô É, pô Puta, não é fundo Não é fundo Ué Acaba aqui já Não, mas, ó Tem uma passagem ali, Felton Tem uma passagem por lá, velho Tem uma passagem Tem uma passagem Independente Tem água ali, galera Mas, ó Tem uma passagem Puxa aí, velho Cara, cheio de aranha aqui, ó Tá bom já, mano Dá pra ver? Dá, mano Mano É, galera Tem uma passagem lá pro fundo Certeza que ela fez isso Puta, é uma passagem cheia de água, galera Mano Mas dá pra facilmente alguém andar por aqui Caminhar Tranquilo Lâmpada ali dentro É mesmo, né? Tem uma lâmpada aqui Como se tivesse alguma Alguma instalação Que dê pra ver Alguma coisa assim Dê na luz Bizarro, mano Você é louco, mano Nossa, tô curioso, mano Agora pra ver o que tem lá pro fundo, mano Mano, certeza Na moral Acho que matou Por baixo da casa, mano Acho que depois de meses A gente tá descobrindo O que tá acontecendo aqui Várias coisas, mano E... Mano, imagina o tanto de coisa Fé, Félix O que? Fecha isso Imagina o tanto de coisa Que a gente não descobriu Ai, uma puta aranha ali Não vou ali, não Puta aranha é onde? Aqui no cantinho Não de pegar Peraí, rapidão Tem que empurrar isso aí Mano Eu tô ligando tudo Cuidado com o braço Cheio de aranha, velho Pra pegar essa merda agora Sai daí, desgraçada Ela vai vir pra cima de mim Eu corro pro mato Cacete É que tem que tampar, mano E agora? Pra tampar Mano Tá bom Aqui é o ponto É que aqui entrou, mano Putz Enfim a massa, velho Cuidado aí, mano Daí que eu seguro É, saiu de dentro Cuidado Ai, mano Muita aranha, cara Só falta a pontinha Ai, deu, deu, deu Tá bom, tá bom Ô, o que é Sabe o que eu tô lembrando? O quê? Tem mais um poço pra lá Ah, você tá zoando Tem mais um poço pra lá, jura Mano, quantos poços tem aqui, velho? Um, dois Vem aqui Já é o terceiro agora, mano Tem um lá, tem um lá em cima Mano, então é isso É isso Mano, é várias passagens É isso, é passagem, mano É passagem Por isso que se locomove tão rápido assim Na moral Eu achei que só tinha um Esse é o que a gente sabe O que a gente sabe Eu tenho certeza Eu tenho certeza que tem outro ali Tem mais, mano Você tá maluco Eu tenho certeza É pesado, mano Nossa, formigueiros Onde tem? Não, onde tem? Segue, segue reto Segue reto Galera Cuidado, gente Ah, ali? Aonde? Onde a gente achou o negócio Lá, o diário, não é? Exatamente ali Não, onde tava o diário, mano É sempre nos lugares Onde tem saída Mano, que bizarro Olha isso Que bizarro A gente tava o diário, mano E a cabana apareceu no meio da marca Olha lá Tá lá embaixo Nossa, tava mais pra cima, mano Quando você Nem mais Foi lá na casinha Biscuitão, tava lá Foi Tava bem mais pra cima Esse daqui é mais complicado Da gente abrir, mano Esse daqui é tenso Esse parece que é um dos maiores Olha isso, cara E mano, aqui é muito grande, velho Imagina o quanto de poço Aqui também não deve ter Mais pra lá Aqui é muito grande, mano Deve ter um monte, mano A casa tem Tem passagens secretas Na quais ela consegue se movimentar por debaixo e por cima Mano, é muita coisa, velho Esse aqui é muito grande Tem mais um Tem mais um, nem quê? Esse daqui é um dos mais cabreiros Mano, vai ver? O Dunga Ele nunca foi assombrado, mano Ela que ficava mexendo Pelos poços, tá ligado? Pode ser Mano, porque a única explicação, mano Porque a gente tava dentro da casa Tinha gente fora também O Dunga se mexia A gente não via ninguém mexendo, mano Não tem outra explicação A Amanda também Eu tô vendo alguma coisa ali mesmo Mano, cuidado Tem alguma coisa ali, mano Que merda foi essa? Não sei, bateu o meu velho lá O que que é isso? Ai, tô arrepiado, mano Sapato? É, não é de menina não Esse espelho aqui não é Espelho que tá lá dentro da casa? Mano, o que que é isso? O que é isso, Ito? Eu vim fazendo alguma coisa Juro Mano, que barulho que foi aquele lá embaixo? Não sei, mano Que espelho Eu vi Eu só corri Na hora que eu vi, eu corri Não falei nada Mano, o que é esse sapato, velho? Olha quem tá aqui atrás Quem tá aqui? Oxi Espera Mano, tá bizarro esse negócio A gente não tinha deixado ele lá embaixo? O mato parece que tá afundado nesse caminho aqui, ó Nossa, tá bem fundo, mano Galera Meu pé afunda demais, galera O que? O mato tá afundo, tá percebendo? Ó, galera Parece colchão d'água, né, mano? Tá muito fundo O que é isso aqui, mano? Mano, tá bizarro Olha isso aqui Ó, galera De novo, ó O pé afunda O que? O pior Tá afundando pro quarto poço Tem um poço aí? Juro por tudo Eu percebi, mas foi raramente as vezes que eu falei pra vocês Porque eu achei que não era nada Nossa, mano Mano, eu não sabia Que tinha um poço aqui Na verdade, eu achei que só tinha um Olha isso Tem uma trilha Pra mim isso eu tinha aquele dentro da casa Tem uma trilha Essa trilha aqui a gente entrou, mas a gente não foi muito afundo Vai indo Mano Uma trilha E Olha O que é isso aqui, mano? Vai, Gabriel Nossa, velho Olha isso Nossa, mano Cuidado Tenta dar uma iluminada É um poço, é um poço Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado aqui é outro, Léo Cuidado, mano Cuidado, velho Olha isso Nossa, mano Vou tentar mostrar pra galera Olha isso Um poço, olha aqui o buraco, galera Dois poços Nossa E tá fundo Cuidado, cuidado, cuidado Galera do céu Cheio de formiga, mano Olha aqui Vamos pra cá, vamos pra cá Será que tá uma coisa morta aqui dentro? Não sei, vai pra lá Olha o cheiro Vamos sair fora Bom cheiro Vai pra lá, velho Caramba Não é, mas tá Ficou sem flecha, mano Tô ficando desesperado Nossa, velho E agora, mano? Mano? Esses vídeos foram uns vídeos que não apareciam a Amanda Uns vídeos bem girados E aquilo ali, mano? O que é aquilo ali? Vou achar lá pra vocês É um dos vídeos mais terrorizantes que tem O que é? Mano, a grama tá muito funda Vem na cá, não tô conseguindo ver nada Galera Mano, o que é esse Dunga? Galera Não sei se vocês estão conseguindo me ver Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui Galera, olha que bizarro, mano Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like, comenta, compartilha pra geral E é isso aí Muito obrigado, valeu E falou Eu vou encerrar pra dentro desses pontos A não ser que a gente...